Tô falando aqui, o próximo é esse aqui, ó Taco de bater É... E olha a tela aqui como é que tá, ó Momento... Fala se ele não vai sair bonito no print, ó Voando, ó Caralho, que pulo, hein, mano Caralho, nunca mais, velho O maluco deve ter que comer o jogo e ainda usa o perfil de anime Caralho, isso é foda, velho O maluco é brabo Ó o saltinho dele, filho O salto dele Então bora trocar pra tela dele agora Ver como que ele vai jogar Mano, hoje só tem gente de snipe, velho Pelo jeito vai ser outro de snipe Ih, ó o CF bugado Ó, é outro cara de snipe O moleque, a habilidade desse replay de hoje agora É esse taco de bater Ele tá de snipe Pô, mano, só tem... Nego jogando de snipe Soltei o replay Vamos ver o que esse cara vai aprontar Essa bota deve ter que umas molas, pô, tá? Com certeza Oxe, matou um varado ali do nada Caralho, mano, ele tá matando todo mundo parado Todo mundo Vamos ver se ele vai matar isso aí Mais um Caralho Ah, what the fuck É hack? Manda um salve, Ari Salve, Gabriel Tamo junto Mano, esse aqui nem precisa falar nada não Caralho Profissional esse aí Mano, esse aqui é o rei do QS também, velho Esse aqui é o rei do QS Olha Só aquele lance inicial lá Que ele ficou atirando varado Seguindo pela... Pela porta Olha Caralho Tá de parabéns, mano Tá de parabéns Jogou pra caralho Jogador de CP vermelho Mano Tipo assim Esse aqui Mano Esse aqui Com certeza É monitor 240 hertz Não tem outra Não tem outro motivo Pra ele jogar tão bem Com certeza Tá morando essa ainda Tô sim, mano Tô sim, tô sim Tô sim, ouvir Olha lá É monitor 240 hertz É certo Ó O Vini falou que ele tá limpo Cadê ele? Achei engraçado ele parar lá na porta Lá E ficar atirando varado Ó Ó Caralho Ô louco A2S nem sabia Sou sim, mano É S Serra Ai, mano Vocês tem que aprender Jogar com os caras desse aqui Tem que aprender Jogar com os caras desse Olha Vai matar varado? Vamos ver Matou varado Olha, mano Tudo bem Tudo bem que ali É Essa parte da porta ali Você pode atirar Que vara tudo Vara tudo Vara tudo Mas só que Pô, toda vez ele acerta O tiro certinho, velho Porque, olha só Olha só Pera aí Deixa eu pegar A câmera livre Se você atirar Se você atirar aqui Se você atirar A bala pode pegar em vários lugares Aqui, velho Aqui Nessa Nessa paradinha aqui Nesse tambor aqui Que não vara Aqui Então O cara pode estar em qualquer lugar Mas todos os tiros que ele deu Ele matou todo mundo ali, velho Todos os caras que estavam aqui Que vocês viram no replay Eles atirou Ele atirou e pegou, né Em todos Então, pô O cara é muito sortudo Ou é monitor 240 Hz, né Que eu acho que é monitor também 240 Hz, eu acho, né Eu acho não Tenho certeza Então, pera aí Eu tenho quase certeza O que é que vocês acham, né Monitor? E aí, Kiwe Tamo junto, mano Vou salvar uns replay dos Lee E vou te mandar, hein Ares Manda lá, Kiwe Manda lá, hein Manda lá que a gente Dá uma olhada aqui Vai ser até engraçado, mano Manda lá, Kiwe Manda lá Você tem meu discurso É só mandar Salve, Ares De boa A maioria dos cheats Atualmente do Crossfire São boids privados Logo, são programadores Pessoais que fazem Cheats com slots privados E podemos dizer que assim Há três pessoas Caramba O Gabriel falou Quem é a Gokken Perto dele Tem acesso Com certeza, fi O programa desistiu Porque não tem mais Vem dela Ele joga muito Cara, ele é só Bravo de sniper, mano Cê é louco Quero ter uma linda Dessa taxitada É covalida Por habilidade Com certeza, mano Essa galera paga mais Pessoal Que, mano Tenta até mais Kiwe É que eu chamo ele de Kiwe 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 Que é mais fácil de ler Kiwe Na verdade é Ki Kiwe Eu acho, né Que o nome dele é É meio difícil De ler Ali é o rei da snipe Kiwe 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 Agora eu tô falando errado Proccionagem de jogar Muito Quase voltando Volta, mano Volta, mano Tá maneirinho Tá cheio de monitor 140 Ele tem kit da Raze, mano PC dos 20 Com certeza Olha lá, olha lá Sabe onde tá todo mundo Já atira lá Olha, olha Que preocupação dele O jogo tá mais alto Que a sua voz Ah, é porque Aqui tá muito alto Por quê? Porque é CE E tem tiro toda hora Eu esqueci E como eu não sabia Que era CE É... É... Eu deixei alto Então, pera aí Vou voltar pro jogo Pro menu Vou abaixar um pouco Pera aí 3 minutos e 54, né Vou abaixar um pouco Então, pera aí Colocar no... No... Porque no CE É um tirotei da porra, velho Colocar num... Pior é pagar por isso E ser burro De não saber usar direito E levar banho em conta Que ele investiu Mais de 5 mil contas Pois é, mano Tem hack pra tudo, né Os trapaceiros Mano, os trapaceiros paga Pra ser trapaceiro, né Ele tentando desviar Das balas É muito engraçado Não, eu tô ligado Que monitor 240 heads Faz diferença Num jogo Com a engine melhor, né Porque crossfire Faz diferença Faz também, velho Isso é fato Tipo É... Eu tenho monitor 144 E, pô Faz uma diferença da porra Mas também não faz milagre, né Cadê o minuto aqui E aí, eu JFS1 Seja bem-vindos aí Ao meu canal Na Trove Tamo junto, mano E galera Lembrando Eu também tô fazendo live Lá na Trove O link tá na descrição Do vídeo aí Daquela moral aí Que... Tô fazendo live lá também E tipo assim A qualidade lá na Trove A qualidade de imagem Da imagem, né Do vídeo, pô É bem superior A YouTube Beleza? Seja bem-vindo aí A Trove Também, ó Havoide Havoide Zira Tamo junto, mano A família Trove Agora crescendo No crossfire Faz diferença Do que em outros jogos Muito por conta Do que isso é Antigo Ticket rate baixo Salve Trouxeram esse cara Da China Não, esse aqui é Esse aqui é um chinês É muita habilidade De sniper Esse aqui nem tem muito O que dizer, não, mano Esse aqui O bicho é onde Atirou, mata, ó O Alhack No Recoil E o Aimbot Vamos Anti-hack Neguinho Então se liga, ó Cadê o Estroid? Desapareceu Faz muito tempo Também Ih, errou a granada Porra, mano O cara O cara não erra o tiro de Snipe Mas erra Pra jogar uma granada Geral Geral Vara essa porta aí Normal Sim, mas sabidão Assim, do jeito que ele tá Ó Olha Sabidão Matando geral Matou uns três aí Seguido Pô, o bicho é bito, hein Qual a patente Dessa lenda aí Ainda não olhei Daqui a pouco Vou olhar no site lá Aí eu mostro pra vocês E aí, Edomo Bem-vindo aí A trofa Tamo junto, mano Tamo junto Qual a patente Dessa lenda Daqui a pouco A gente vai olhar Mano, esse replay aqui Pra mim tá chitadão, velho É o AllHack Tá usando o Imbotzinho E no recoil O que que vocês acham? Pra mim tá Tá muito estranho O que que vocês acham? O Vini tá falando Que foi sorte Ó Mirando no concreto Bicho, é engraçado Ares, com certeza Que é um barrinho de ouro Ou de prata É, pode ser Daqui a pouco Daqui a pouco A gente vai olhar Minha conclusão Sobre esse play Extremamente habilidoso E merece O recomendante de todo Exclusivo O do Banda Z8 Verdade Verdade Bem destacado Bem destacado O Liggs falou Acha que é pura habilidade Saudade Eu acho Eu acho que tá Eu acho Que tá 100% sujo Clã tá aceitando Não, Ares No momento Não, mano Ele é 3 pra cima E um pra baixo Olha lá Ele vai certinho Traz Na porta Olha Só atira Quando aparece Alguém Só atira Quando aparece Alguém Ele não Dá tira Aleatório Cadê 2.60 Acho que ele foi Banido Ou mudou De nome É bom Quando pega Uns replay De Legit Ranked Pô É massa Vocês tem que me enviar Replay Pra me enviar Replay Lá no meu Facebook Ou no meu Instagram Tá na descrição Do vídeo Beleza Só ir lá Se Se tiver algum Replay 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 Me envia lá Demorou Vamos ver O flag dele Flag Flag Caralho 67 Barra 18 67 Barra 18 Deve estar usando Fone 10D Com certeza Com certeza 99% Sujo 1% Fica pra habilidade Natural De jogar Granada Aí sim Aí sim E aí Pãozinho Hacknub Obrigado Aí pelo Por se inscrever E por seguir Aí Na trovo Mano Tamo junto Velho Cê é foda Tamo junto Olha os caras Olha o nome Que os caras colocam Só pra me falar Né seus miseráveis Mas brigadão Aí de coração Amigo Tem conta Vendo Tem ou não Mano Eu não Mano Esse cara Aqui não tem nem O que falar Velho O replay Vai acabar Agora Já cheguei Entendendo Um like Cê merece Valeu Valeu Aloysio Tamo junto Mano Esse replay Repreizinho Replay Assim Nem vou assistir tudo Porque a gente já sabe Que tá chitadão Já tá Falta um minutinho Agora vamos olhar a conta Do miserável No site No site Vamos ver Vamos ver Vamos ver Como é que é o nome? Esqueci Peraí Deixa eu entrar no jogo De novo Que eu esqueci Pô Como é que você esquece É taco de bater O nome Ixi Eu não tô conseguindo Achar ele não Taco De Bater Ele é o pior hack do mundo O que ele tá Pingando É brincadeira Pode crer Mano Eu não tô achando ele No site Acho que ele trocou De nick Ou Ou sei lá Ah não Achei 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 Cadê Deixa eu mudar Aqui Você viu O Kron finalmente Pegou o Marechal Vi sim Vi sim Ali Depois de muitos anos Pegou o Marechal Primeiro que eu O que faltou em 2015 Para 26 Era bom Pelo HD Verdade Pinando Vogo Taco De bom Foi de bom Falei Mudou o nickel Foi banido Coloca o rank De ex-mensal Ah tá Já consegui aqui Gabriel Obrigadão Então ele é um Segundo sargento Nível 3 Continha para testar Rack É certo Se nem vão perder Muito tempo não O baú dele Só tem 12 itens As arminha Porqueira Então Essa é a continha Do lixinho Do lixinho Do lixinho Esse aí É peixe pequeno Esse aqui É aquela conta Que você entra Para testar O hack Para ver Se está funcionando Para você Entrar Na conta Marechal Para pagar De rei Do QS Na sala Essa é A conclusão